Eu acredito que se fizer teste rápido... Tem mais de 600 com síndrome gripais. Olha, eu acredito que vai passar de mil pra frente se tivesse teste rápido aqui. Acredito muito isso. Mas como é que vai saber se não tem o teste rápido, não aplicaram dinheiro nos testes rápidos? Que até agora não chegou nenhum. Infelizmente. Aí você vê um caso que realmente a gente pode fazer. O prefeito fez um teste sem sintomas, né? Mas ele fez. Mas ele não está tradicionando só fazer, né? E essa senhora que passou 30 dias aí precisando de um teste, por que não foi feito com ela? Aí você vê a desigualdade. A desigualdade é muito grande. O gestor no instante, com a gripezinha ou não, fez lá, deu positivo. E ele citou, segundo as palavras aí, que não teve sintomas. Mas a pessoa que estava com 30 dias lá se acabando, precisando de um atendimento, não foi feito o teste rápido. Quer dizer, sempre aquelas pessoas que necessitam é as que mais sofrem. Porque não tem investimento nas áreas que precisa ter, como os bairros. Sempre são esquecidos.